A VIVA! A VIVA Capela Nova 2023! Deus parou né, tudo deu muito certo né, e sinta a presença de Deus aqui nesta noite, Ele está falando e vai continuar falando, abra o teu coração, para que a glória do Senhor seja sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Você vai tirar 4 números, 4 números, eu não tenho número não, eu não tenho número, eu não tenho número, a senhora compra lá, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar lá na nossa cantina, vai adquirir o número para concorrer aos sorteios, vamos fazer 4 sorteios aqui ó, nossos patrocinadores foram generosos, tem brindes ali que os irmãos perguntaram se podia já, Então gente, doar o valor dele final, para você ter uma ideia, são 4 prints que o Thales trouxe aqui para a gente ó, o primeiro está aqui, tiro um, vamos lá então, gente é minúsculo tá, Jesus toma cor, será que está o 2 aqui, meu Deus do céu, tem que ter já de abrir não, está o 2, está o 2 aqui ó, vamos voltar com 1, quer voltar com esse? Vamos voltar, pera, abre aí, ixi, sem óculos de vez disso não, meu filho, pelo amor de Deus, ixi, vê não, hein? Número 15, 15, número, 15, número, 15, cadê, onde está? Isso não foi, meu filho, quem é que é o número 15? 15, pode vir pegar aqui no nome de Jesus, mais um, eita glória! Mais um! Ô gente, esses outros minutos aqui foi um anjo de surpresa, e a gente ficou lá, a gente ver lá, eu tava subindo, eu fui 3 horas da manhã, aqui por aqui, peraí, peraí, peraí! Vamos lá! Opa, número 8! 8, 8, 8, 12, 1, 12, não tem não, mas 8, tá lá atrás, isso! Tô, palma pra Immanuel da Argentina! Pux! É da Argentina, cadê? Ó, colequinha, um abraço aqui! Ê, meu colequinha! Uuuuh, vai lá fora, vai! Mais um, tá bom? Não, tem mais dois. Mais dois, dois. É você que eu quero. É que é de lado? É do lado. Ah, o que é de lado? É do lado. Tá na barraca. Pra lá. Dá uma lá. Vamos tirar dois, ó. Esse é esse. Aqui, ó, pessoal, pela moto. Quem faz, ele consegue. Quatro. Onde tá? Quatro. E vinte e quatro. Vinte e quatro. Quatro, vinte e três. Vinte e três e... Achou? Quem é? Vinte e quatro. Vinte e quatro. É assim. Aleluia. Agora dá. E o outro é? Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Santa glória! Rezaga! Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Meu Deus do céu. Pega aí pra gente. Um abraço. Até pra cá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti